Música O Palácio Tiradentes sediou nesta quinta, pelo segundo dia, a Conferência Global Next Gen. Além do Brasil, participaram representantes de países da América Latina e México. No plenário Barbosa Lima Sobrinho, aconteceram duas palestras. A primeira com o tema Ativar, Construir e Transformar, conduzida pelo secretário parlamentar de Buenos Aires, Claudio Singolani. De acordo com o representante da Argentina, o encontro tem o objetivo de trabalhar uma agenda pública para as próximas gerações. Segundo Claudio, formar líderes que se comprometam com políticas públicas virtuosas para seus povos. O objetivo é formar líderes jovens. Para quê? Para que, quando vayan a suas cidades e a suas naciones, se comprometam na política de seu povo. Necesitamos cristianos formados em políticas públicas virtuosas. A segunda parte do encontro foi ministrada pelo pastor e teólogo Douglas do Carmo, que abordou o tema Cosmovisão Cristã, a fé cristã como instrumento de redenção para a sociedade. Ele fez um breve relato da experiência que tem durante 15 anos de vivência religiosa dentro da fé cristã no Rio de Janeiro. Douglas declarou que há um retrato complexo do cristianismo no Estado e relatou que de cada 12 igrejas abertas na capital, 10 ficam nas favelas. Com a conferência global Next Gen, Douglas do Carmo espera poder contribuir para que os participantes entendam que as ideias políticas discutidas nas casas legislativas podem ser extensões de aplicação do ambiente da fé. Essa palestra intenta desafiar todos aqueles que estiveram presentes a utilizar adequadamente o aspecto da fé e entender que a fé tem importância para fora do ambiente eclesial. Muitas vezes ainda é um equívoco que a gente precisa reparar, muitas pessoas que adotam a fé a utilizam sempre em termos pessoais ou eclesiais. E é importante que essa conferência, Parlamento e Fé, desafie aquele que nutre o ambiente de fé a levar essa fé para impactar a sociedade nos seus mais diversos campos de atuação. Também durante a manhã, vários outros temas foram debatidos, como políticas públicas para a prevenção de dependência, quando o assunto são as drogas. É uma problemática atual em todos os países da América Latina, onde não somente temos que fazer eje em o que é a oferta, ou seja, atacar as bandas narcos, criminales, mas começar a trabalhar com a demanda dos usuários dessas substâncias. Os participantes também discutiram os desafios da liberdade de expressão para a imprensa, eleitores, políticos e toda a sociedade, com o foco no combate à censura, principalmente quando se fala em democracia com responsabilidade, tema que tem que ser observado por quem informa. É um desafio muito importante que não somente a prensa, mas também todo cidadão tem que assumir, porque a liberdade de expressão é a chave fundamental da democracia. Porque se a gente não tiver as ferramentas para expressar as nossas ideias, e também a tolerância para aprender a conviver com as diferenças, então a democracia em si está em perigo. Gerar mudanças com convicções firmes, isso vale para todas as idades, mas o jovem tem um papel significativo nesse processo, com ideias propositivas para um futuro melhor de um país. Temos que saber quem somos, que defendemos, aonde vamos, e como jovens nos comprometemos a luchar por um entorno de liderazgo, de empoderamento e poder fomentar essa cultura tão hermosa que é o liderazgo e cada vez ter mais líderes. Na parte da tarde, o ponto de partida do debate foi a inteligência artificial e seus desafios, com o orador Tiago Brito. Atualmente, esse tema tem chamado a atenção em todo o mundo e passa por constantes descobertas, mas é preciso usá-la com sabedoria em prol do desenvolvimento da sociedade. O desafio maior hoje não é só da ferramenta, o domínio, mas é a gente saber como utilizar. Então é o ser humano entendendo seu papel e seu propósito utilizando a inteligência artificial. Então fiz uma pergunta para um grupo de jovens, falei, ó, vocês agora têm a oportunidade de fazer uma pergunta simples para a IA. Qual é a pergunta que vocês têm mais interesse? E é claro, esse grupo de jovens falou, nossa, a maior curiosidade é saber o que a inteligência artificial acha, se o Palmeiras vai ter ou não mundial. Então assim, é o uso, né, não muito correto de uma ferramenta que tem um potencial maravilhoso. Especialista em inteligência digital e atuando na área da comunicação há mais de 18 anos, Janaína Estival destacou a importância de estabelecer conexões e consumir conteúdos de qualidade. Segundo ela, há quem tenha vocação para transformar através da comunicação, mas todos podem fazer parte desse ciclo. Como gerar transformação para os que são vocacionados a produzir conteúdo, produzir conteúdos relevantes que possam, de fato, impactar, transformar, trazer algum benefício para a vida das outras pessoas. E para os que não são vocacionados, a nossa dica é que sejam os curadores desses conteúdos e os mentores dessa geração que gosta de produzir, que gosta de falar, que gosta de estar nos meios de comunicação. Hoje a internet é o principal meio de comunicação, mas fazendo essa orientação dos que são mais jovens. Para a deputada federal do Rio Grande do Sul, Franciane Bayer, a mudança na sociedade não vem de uma hora para outra. Mas eventos como o Parlamento e Fé, reunindo líderes de diversos países e regiões, mostram que a mudança já está em andamento. Eventos como esse, que traz essa visão de falarmos de política baseada nos nossos princípios e valores cristãos, mostrando a importância de estarmos nos preparando, nos qualificando, capacitando para estar nos espaços mais diversos da sociedade e influenciando. Isso é o fundamental. O Parlamento e Fé, ele acontece em diversas nações e hoje aqui no Rio de Janeiro, mas ele traz essa visão do quanto o cristão precisa estar inserido na sociedade como um todo, levando esses princípios e esses valores que acreditamos como princípios de vida para toda a sociedade. Encerrando as atividades, Lisiane Bayer levantou o debate sobre a gestão política em diferentes áreas do governo. Com o tema Ativar, Construir e Transformar Pessoas e Nações, Lisiane Bayer destaca que a troca de experiências entre todos é essencial. Esse evento, ele vem para trazer o fortalecimento dessas ideias, né, entre gestores, políticos, da área de governo, da área de educação, da área da política, enfim, mas que possam estar fortalecidos e embasados naquilo que os move para trabalhar para uma sociedade mais justa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto